Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula de recriação da ProfiDai. Na aula de hoje teremos o jogo de bambolê argolas. Então chama a família, quem está em casa com você, para aprender, brincar e participar. E ver como é fácil brincar em casa, isso mesmo. Utilize aí os materiais que você tem na sua casa, a sua criatividade e eu quero ver como que você vai recriar essa brincadeira aí na casa de vocês. Tá bom? Vamos então aprender essa brincadeira muito simples, muito fácil de fazer. Vem comigo que eu vou te ensinar. Pessoal, eu estou utilizando alguns bambolês e cones. Se você não tem, utiliza o que você tem na sua casa. Qualquer brinquedo, o professor de badminton, Roberto, ensinou como que faz cone em casa. Então tem várias opções aí de você adaptar. O que não pode é deixar de fazer. Vamos lá então? Começar a brincadeira? O objetivo é conseguir acertar no cone. Se eu acertei no primeiro, passo para o segundo, passo para o terceiro, passo para o quarto. Vamos lá então? Conseguiu o primeiro? Vamos tentar o segundo, sempre na mesma linha. Vamos lá, vamos lá. E como a brincadeira é muito legal. E para dificultar, você pode ir aumentando a sua distância, colocar em uma distância maior os cones e aí você pode brincar em uma tarde toda usando apenas as variações dessa brincadeira. E essa foi a brincadeira de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida. Não esqueçam de mandar fotos e vídeos para a gente lá no grupo do WhatsApp, pois o retorno de vocês é muito importante para nós. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilhe com a galera. Isso mesmo. Não percam também as próximas aulas. Tem muito mais novidades para vocês. Um beijo e até a próxima aula.